Oh, 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 é a, é a, venha, vem Filha da pu- Oh, oh, oh Vem desse mapa, seu, sua tralha Puta que pariu Que o Alonite não tá, eu tô me ensinando que não existe o caminho certo Mas sim que existe um caminho E esse é o caminho Chupa Opa, opa Falei, não existe caminho errado, existe sim um caminho Filha da puta Toma, oh Caralho, tá, esse bicho aqui é perigoso Ele é muito avançado pro meu nip Filha da pu- Bicho perigoso, ô, esse bicho é cabuloso Tá, tá me ensinando que eu tô indo pro caminho certo Achei, caralho Agora sim, ok Profissional, não Tá Foi Deu certo Nossa, hein, tô meio da Filha da puta Vem, seu mardo Vem, mosquito Mosquito cocô Vem, vem, vem Vem, mosquito cocô Toma Filha da puta Nossa Pronto, foi Muito fácil Meu outro mini marami, mini marami, salva Ih, tem um bichinho morto ali Obrigado Obrigado Porra Toma Vem, vem, vem Vem, oh, oh, oh Ai, filha da puta Nossa, ela priviu meus planos Não cai mais nessa Essa eu caio Essa eu caio Toma, toma Toma Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Oh, porra Nossa, essa hornch é muito forte, cara Nem eu que sou eu, não É o boss mais difícil do rolo night Gente, é o boss mais difícil do rolo night É o boss mais difícil do rolo night inteiro, véi Ó, ó Vem Vem Vem, vem Opa Vem Isso, isso Isso Filha da puta Caralho Toma Manto da asa Mariposa Finalmente Tá Tá, voltando pro rolo night Ele busca algum peruceiro Ih, caralho Eita Pô Mãe Né, vem cá Mãe Muito fácil Tá nascendo Vai nascer Nasceu Céu da baixa Aqui eu já tô entrando em outras vibes Quase Ô, mano Tô com medo aqui Ai, meu Deus Aqui me dá medo Vou embora Tá doido Primeiramente Hermos Fúngicos Nossa Dá pra fazer speed Eu deixei aqui Nossa, esse cara peida muito hard, cara Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Chupa minhas bolas Cara, não é possível que, tipo Eu não vou precisar de Eu não vou precisar de Eu não vou precisar de Outro poder Pra poder usar A puta Esses casos Tá, tá lá Tá lá Eu sinto que é aquilo É? Caralho Porra Agora eu vou poder seguir Ela Tá bom Acontece É parkour A gente se acostuma Tá Nossa Nossa Ah, aquela chave que eu peguei no, 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 no primeiro vídeo Aqui, ó Não, não, não É isso É isso É isso, não É isso 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 Caralho Ô, aquele bicho explode, hein Ó E aí, mano Eu atualizei o mapa Só que, tipo Eu não sei você Eu tô um pouco Um pouco longe De alguma visão Minha, tá ligado Então é isso Falou, velho